E um destaque merece a TV Difusora pela sua dedicação à cultura maranhense, as manifestações folclóricas, o Bumba Meu Boi, o Centro Histórico do Maranhão, o Artesanato. E a TV Difusora tem sempre se preocupado na divulgação da arte cultural do Maranhão. A TV Difusora sempre presente e o compromisso com a cultura maranhense, que hoje é conhecida no Brasil inteiro e no mundo, esse é o destaque que eu faço da Difusora em divulgar a cultura maranhense. E ao mesmo tempo também é o compromisso com a verdade. Hoje a imprensa tem um papel muito importante junto à população, através da sua comunicação. E a Difusora se destaca também pelo compromisso, o encontro com a verdade. Então de parabéns está a Difusora, esta casa reconhece e presta a sua homenagem, parabenizando a todos os servidores. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, muita honra, tive a oportunidade de vivenciar um momento que será histórico na minha vida. A homenagem da Câmara dos Deputados à TV Difusora, ao Grupo Difusora, pelos 50 anos de sua existência. 50 anos fazendo parte da história do Estado do Maranhão, 50 anos entrando nos lares maranhenses. A TV Difusora, que hoje abrange 6 milhões de pessoas, que alcança 6 milhões de pessoas através de suas repetidoras. Eu espero que a gente possa, no futuro, sempre gozar do que nós temos, que é o nosso maior tesouro hoje, que é a credibilidade que o grupo tem junto à população a que ele serve. Porque esse é o nosso papel, servir ao povo do Estado do Maranhão, e servir com muita honra.